Na volta às aulas é sempre uma correria para comprar o material escolar. Este ano é preciso ficar atento. Desde dezembro do ano passado, os colégios estão proibidos de pedir itens que não sejam de uso exclusivo do aluno, o chamado material coletivo, como papel higiênico e copos descartáveis. As escolas que incluírem este material podem ser multadas. Os fiscais do PROCON visitam as escolas para verificar irregularidades nas listas de material escolar. Desde dezembro de 2013, as escolas estão proibidas de solicitar aos pais a compra de material que não será de uso exclusivo do aluno, mas para uso coletivo, como copos descartáveis, fita adesiva e resmas de papel. Neste colégio de educação infantil, a fiscalização encontrou a lista impressa com a relação dos itens de uso coletivo. Aqui no Distrito Federal, em menos de uma semana, das 17 escolas fiscalizadas, 13 foram autuadas, pela exigência de material coletivo ou pela falta de um plano de execução, que detalha como o material didático será utilizado durante o ano letivo. Os estabelecimentos de ensino vão passar por processo administrativo e podem ser multados. O plano de execução vai dizer exatamente aos pais onde aquele material que é exigido do aluno será utilizado durante o ano letivo. Ou seja, se pede, por exemplo, uma canetinha, vai ter que dar descrito onde essa canetinha será utilizada, em qual matéria e provavelmente o período em que ela será utilizada. Os pais podem denunciar ao PROCON de cada estado os casos em que a escola solicitar a compra de material coletivo. Esse material tem que estar incluído dentro do valor pago a título de mensalidade. Então, qualquer pai que se vê nessa situação de exigência, tanto do material ou de valor para a aquisição desse material, ele pode procurar um órgão de defesa da sua cidade e registrar sua denúncia, porque essa atitude praticada pelo estabelecimento de ensino é abusiva e ilegal. Seu Nazareno veio comprar o material escolar para a neta e se assustou com o tamanho da lista pedida pela escola e com os preços. Para ele, a nova lei, que proíbe o pedido de material de uso coletivo, vai garantir gastos a menos. 90% dos pais, como eu, não têm conhecimento dessa lei e ela vem em boa hora para aliviar o orçamento da família brasileira, que já está um pouco apertado. 90% dos pais, como eu, não têm conhecimento dessa lei e ela vem em boa hora para aliviar o orçamento da família brasileira. 90% dos pais, como eu, não têm conhecimento dessa lei e ela vem em boa hora para aliviar o orçamento da família brasileira. 90% dos pais, não têm conhecimento dessa lei e ela vem em boa hora para aliviar o orçamento da família brasileira. Obrigado.